Passamos. Não, vamos zerar agora essa Vanilla. Fase 3, Vanilla. Vamos zerar. Vanilla 4 agora. Vanilla Dome 4. Eita, esse aqui tem uns... Já começou, já. Já comecei de novo. Puts, Grila. Puts, Grila. Quase que eu morri agora. Que anto. Eu perdi tudo em questão de 5 segundos. Mentira! Não, isso nunca mais vai acontecer outra vez. De novo, vamos lá. Incomodando esse negócio aqui. Tenso. Você fica tenso aqui. Porque você não quer tomar um teco. Uou! Eu esqueci. Não sei o que dá pra fazer isso. Uou! Mentira, cara. Por que que esse bicho sempre vira pro lado quando a gente não precisa que ele vire, cara? Pronto. Uou! Salvei 50% aqui. Tá salvo. Tá safe. Aqui a gente só vai on fire na bala, na bola e na bola da vez. Show! É, mas essa... Isso aqui não tem o menor efeito contra o meu negócio aqui. Droga! Perdi uma vida aqui. Culpa do... Fiquei... Uou! Uou! Não peguei o primeiro. Já nem adianta mais pegar esse aqui também. Mas vou pegar essa rapaz pra nós esportes. Pera, pera. Ah! Não peguei. Que droga. Agora vamos lá. Castelo do Vanilla. Coce da nariz, cacete. Nem tô cheirando mais. Que cheirei na brincadeira. Vamos lá. Fase 3. Lam's Castle. Hum, fase 3. Pra fechar, pra fechar. Pra fechar o mundo Vanilla. Ih, tem esse feiticeiro aí miserável, cara. Ih, acho que eu dei mole. Eu não devia ter feito isso aqui nessa fase. Dei mole. Ah, pelo menos quebrei o feiticeiro. Ah, vai te catar, feiticeiro. Vai, vai. Vai caçar o que faz da vida, cara. Ah, ele transforma. Vai que eu lembrei. Ah, vai te catar, feiticeiro miserável. Caceta. Maledito. Ai. Vai com as pulgas, porra. Seu miserável. Ai. Ah, pro inferno. Tô começando a lembrar desse castelo, hein. É tenso, é tenso. Hum. Não posso dar mole. Vem fogo, vem fogo, vem fogo. Espera, espera, espera. Esperar, vamos esperar. Não adianta se apressar aqui não. Aqui tem que ir com calma, paciência, fé, confiança, coragem. Tudo junto. Tudo isso junto numa coisa só. Aqui também dá pra ser veloz. É que a primeira vez eu não lembrava muito como é que tava. Tava meio frio, né. Cês tão vendo aí. Mas tô começando a esquentar no Super Mario World. Super Mario World é sensacional. Eu tô esperando sair... Tô esperando sair não. Espero não ficar barato, na verdade, né. A breve eu vou trazer mais jogos aqui de Nintendo Switch pra vocês. Breve, breve. Fazer um esquema aí. Se baratear uns negócios aí pra poder trazer aqui pra vocês que tá... Pô, os jogos de Nintendo Switch tão muito caros, tá? Tá maluco, galera. Pronto, vamo lá. Leme, agora eu vou te quebrar, Leme. Agora eu vou te quebrar. Leme, Leme. Já foi um. É tu mesmo. Safada. Já foi dois. É tu mesmo, safada. Toma, já foi três. Vai pro saco. Yes! Matei o Leme. Pô, tchau, Leme. Vai embora. Cansei de tu, Leme. Leme, Leme, Leme. Ah, que maneiro. Mário quebrando o castelo, quebrou o castelo todo do Leme. Tem que ir lá e salvou o Dino Amarelo, ó. Ah, maneiro. Agora a gente vai ter o Dino Amarelo. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ah, mas eu não lembro mais como é que vai acontecer. Eu lembro disso. Só aperto o A aqui. Eu vou pra outra fase. Já salvo, não é isso? Ó, eu tenho 17 vidas. Vou salvar. Save, continue. Aí eu venho pra cá e vou pra onde? Deixa eu ver. É isso. Então eu venho pra cá, ó. Vamos lá. Chase Bridge Area. Então, aqui tem essa fase. Toda a fase vermelhinha assim, ó. Que fica piscando. Tem duas saídas. Uma pro lado e uma pra baixo. Que você vai pra Road Star. Então é isso, galera. Nós vamos ficar por enquanto por aqui. Até o próximo vídeo. Se inscreva. Tá gostando da série de Super Mario World? Tem aí. É só ver os vídeos pra trás, tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Me sigam nas redes sociais. Tamo junto. Valeu. Eu fui. Tchau.